A CIDADE NO BRASIL Estou fazendo o possível na atual circunstância. Não quero entrar nessa briga hoje. Em que eu posso ajudar? Que isso? Quantas pessoas tem aqui? Ah, só tem uma dormindo lá dentro. Vai lá buscar e traz aqui pra sala de estar. E se ele disser não? Não aceita não como resposta. Você tá com uma faca. Traz pra cá! Oi. Vocês são reais, né? Podes crer que eu sou real, filho da puta. Que bom é essa? Vai pra sala. O que tá acontecendo aqui? Vai! Sim, sim, sim. Quem é essa? Sei lá. Francesca. Oi? Opa. É... eu... Ah, eu conheço vocês. Eu conheço vocês três. É, do Rancho Spam. Do Rancho Spam. É. Eu não sei o seu nome, mas eu lembro desse cabelo. E eu lembro desse rostinho branquelo. E você é o... do cavalo. É. É... você é o... Eu sou o diabo. E vim aqui a serviço do demônio. Não, era um nome mais idiota, tipo... Rex. Atira nele, Tex! Tex! Ex. Ah! Boa! Ah! 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 Não! Ah! Ah! Will dan! Ah! 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 Não! Você! Como você vai tirar minha caça, filho da puta? Você vai tirar minha caça, filho da puta, filho da puta. Você vai tirar minha caça, filho da puta.